O vídeo mostra uma comemoração de aniversário com direito a bolo e bebida alcoólica. Isso tudo aconteceu dentro de um presídio de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. E não para por aí. Nessa conversa entre um detento e uma mulher, ele passa uma lista de compras para a realização da festa. Tá ligado quantos querem, meu? A mesma quantidade da passada que nós trouxemos. Manda listinha para mim, meu bem, porque uma vez você pediu um tanto de uísque, outra vez você pediu outro tanto, então sempre aumenta os trem, né? Você já me manda o que você quer, eu vou mandar para o menino só os uísques que eu vou pegar e reservar, diferente. Uma operação da Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público de Goiás, apontou indícios de um esquema de corrupção entre presos e servidores públicos, que facilitava a entrada de produtos ilícitos em um presídio de Rio Verde. As investigações apontam que os bandidos levavam vida de luxo dentro da cadeia. De acordo com a Polícia Civil, um preso controlava e realizava pagamento de propina para agentes que facilitavam a entrada de droga, dinheiro, celulares, videogames e até uísque com energético. O supervisor de segurança e o diretor do Centro de Inserção Social foram afastados e estão sendo investigados pela Polícia Civil. Todo esse material foi apreendido em apenas duas celas. Duas pessoas foram presas preventivamente e ainda foi cumprido um mandado de prisão desse homem, que já estava preso e era o beneficiado dentro da cadeia. Esse servidor veio até a delegacia e nos disse que quando o telefone foi apreendido, o diretor do presídio extorquiu esse vigilante penitenciário exigindo dele a quantia de 10 mil reais para não apresentar o telefone aqui na delegacia. Ele não tinha esse dinheiro e o telefone foi apreendido e encaminhado à delegacia. A investigação teve início no ano passado. Ao todo foram mobilizados 35 policiais civis e agentes da Corregedoria da Polícia Penal do Estado de Goiás e do GOPE, Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal do Estado de Goiás. Ela iniciou de um telefone, de um aparelho celular apreendido em uma das celas do presídio de Rio Verde. E esse aparelho telefônico, ele tinha um print de um depósito de um presidiário na conta de um agente. Havia uma terceira pessoa no meio desse caminho aí. Essa pessoa era quem fazia a movimentação bancária. Esse depósito era o pagamento de entrada de droga e celulares no presídio. A DGAP, Diretoria Geral de Administração Penitenciária, se posicionou sobre o caso. A Polícia Penal, através da Corregedoria, aguarda agora maiores informações por parte da Polícia Civil para então instaurar os procedimentos administrativos internos. A instituição reforça e é pautada pela transparência e em cumprimento das determinações do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública, vem atuando fortemente para combater qualquer ato de corrupção dentro do sistema prisional. De acordo com a polícia, ainda não há provas suficientes para a prisão do diretor e do supervisor de segurança do presídio. As investigações devem continuar e os servidores afastados serão interrogados.